LC Divulga Music É lembraza com as colegas Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Lembraza, lembraza com a colega Lembraza com as colegas Lembraza, lembraza com as colegas Lembraza com as colegas Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Ela é mais linda da quebrada Mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade em MC Rick É de tudo Essa menina quando bebe Ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual toita No escurinho aquelas coisas Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual toita No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual toita E aí gigante de PL Tu é feiticeiro? Bom que tu é de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Quando ela escuta o tiu tchau capita Não consegue controlar a pena Imagina ela dançando junto com a amiga Lembra-líblasar com as colegas 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 Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela, dança no meio da neblina Cê tá louca de tabela, ela é mais linda da quebrada Mas comigo ela é pouca, gosta de exclusividade MC Rick Essa menina quando bebe, ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa, eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas, ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas, eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas, ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas, ela se estando igual doida Meu chefe de PL, tu é feiticeiro? Como que tu acha montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Mano Zé, Mano Zé, Mano Zé Eu quero ousadia, cansei do 150, vou dançar no 130 Mano Injo, Mano Injo, eu vou cair se tjeta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite De PL! Mano Injo, Mano Injo, Mano Injo, eu vou cair se tjeta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite É putaria com FG, cachorra da Coupe É lice que tá tocada daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom? Tu quer porra de couro de neve? Você quer marretada do tom? Tu quer porra de couro de neve? É putaria com FG, cachorra da Coupe É lice que tá tocada daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom? Tu quer porra de ookero de neve? Mano Zef, Mano Zef, eu quero ousadinha Cansei dos 150, vou dançar nos 130 Mano Injo, Mano Injo, eu vou cair se tinta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite Mano Zef, Mano Zef, eu quero ousadinha Cansei dos 150, vou dançar nos 130 Mano Injo, Mano Injo, eu vou cair se tinta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite É botaria com FG, cachorra da Coupe É lice que tá tocada daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom? Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do tom? Muito quer porradeiro de leve É botaria com FG, cachorra da Coupe É lice que tá tocada daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom? Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do tom? Muito quer porradeiro de leve Olá, paga de fogo 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 Vem com a tropa do bruxo, você toca o melhor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo, vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo, sobe balança, tá que só tem moleque astuto Não gosta quando fica escuro, me coloca, coloca tu Hoje toca a tropa do bruxo, sobe balança, tá que só tem moleque astuto Não gosta quando fica escuro, me coloca, coloca tu De sumir pra vim pra na base, bagulho, bagulho vai ser de verdade Foda fudendo o pô do rádio, tô tentando botar o bruxo, tô sem montar De pé, pra você fazer a rádio, troca do bruxo, sobe milho no seu rádio E fude, fude esse maçado, puta que eles gostam que nós não tem pieta De sumir pra vim pra na base, bagulho, bagulho vai ser de verdade Foda fudendo o manto rádio, tô tentando botar o bruxo, tô tentando botar o bruxo E aí DJF de PL, do é feiticeiro? Tô tentando as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador, no carnaval quando você for lá Se for pra ser agente, demorou, minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto, pra viajar tem que passar por lá Pra quem não tá só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso, um bom moço Estudioso, atencioso, corajoso, companheiro Verdadeiro, escuteiro, sem receio, se precisar, feigoso, faz o amor Serve a mim, bebeja o meu cocodoro Dá cerveja, depois me beija de novo Lava a louça pra ver, atende o meu fome, que eu dormi no meu fome Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador, no carnaval quando você for lá Se for pra ser agente, demorou, minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto, pra viajar tem que passar por lá Pra quem não tá só sendo meu piloto É um chefe, de PL É um chefe de PL, não é feiticeiro Quando eu tô de montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador, no carnaval quando você for lá Se for pra ser agente, demorou, minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto, pra viajar tem que passar por lá Pra quem não tá só sendo meu piloto, caprichoso, cuidadoso e amoroso Num bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escuteiro sem receio Se precisar, perigoso, faz o almoço Serve a mim, bebeja o meu copotor Graça cerveja, depois me beija de novo Lava a louça pra ver, atende o meu fome, que eu dormi no meu fome Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador, no carnaval quando você for lá Se for pra ser agente, demorou, minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto, pra viajar tem que passar por lá Pra que eu tá só sendo meu piloto É o chefe de PL E é o chefe de PL, do é feiticeiro Vou ter duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra De uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô, 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 tô ficando atolazinha Tô ficando atolazinha, tô ficando atolazinha Eu sou fã, de PL Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra de uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô, 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 tô Tô ficando acoladinha Ô gel de B.L Eu tô cheio de money, faz-me neutro doce Os flechas eu faço pose, tá usando o doce Eu tô cheio de money, faz-me neutro doce Os flechas eu faço pose, tá usando o doce Io trю ida lata Jáками estão batendo, eu tomo Selar da lata Eu tô xi veto, igual um baú da pirata É, eu tô viattas no sepente, a união faz a força Que jadeirneぜinho em conquista Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Vim pina um dia na garupa, entsteio Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Mas vim pina um dia na garupa, Tammy O ar quest Raven, Absolutely Voluntão, mundo da cidade Motorizado na pista com as minas de qualidade Tem novidade, é pra mamife, di carne Eita, coração de toda banda, bate igual cara freta H3 é a lupa, bota até 3 na garrupa Aumento a tua inveja, mas faço isso sem culpa Basta o país, se eu te estaquei no bagulho E ficou no acostamento, você parou e eu fui Hoje eu não der dos esperto, posso ser o cara errado Seguindo o caminho certo, cabalos e cilindradas Me diz aí quem não quer, o rouco desse motor Eu cuvido pras mulher Eu tenho cheio de money, mas menino eu tô doce Deixa eu faço pose, dá o som no poço Eu tenho cheio de money, mas menino eu tô doce Deixa eu faço pose, dá o som no poço A gente se tira lá, e a visão batendo eu tô mal tratando a lata Eu tô cheio do ouro igual o baú da pirata Eu tô me rasgando de pé, já união faz a pose, já trebe e tá até Hoje tu tá comigo, descongela o coração Vai se sentir bandida no carona do abalão Hoje tu tá comigo, me vê lá eu sou fã Vai se sentir a top no banco da caravana É desse jeito que nós vai, no plano se portava e na Samangos Maverick Longe dos capas de pistola, só whisky e dona chique Quebrada, tem só treta no esquadrão Como pode liga, o som das carreta E os primordial de longe Até hoje é alto, rachá de G7 Quando o tempo embaça, faz a fruga dos pivete Ó nós aqui, diário 22, embelezando os carros antigos O falão e caravan, aqui é moda de bandido Meu sonho, estala na city, um rap cê pede lei Perita, tem um lado bom, posso falar que eu sei É o baby pop, vai lá, aproveita e fala de nós Enquanto o sol voa alto, as invejinhas se dorem Eu tô cheio de money, faz-me que eu tô doce Flash eu faço pose, dá o zoom no doce Eu tô cheio de money, faz-me que eu tô doce Flash eu faço pose, dá o zoom no doce A de suspira lata, e a visão batendo eu tô mal pra toda lata Eu tô cheio do ouro igual o baú dos piratas Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Empina a pontinha na garupa até Rio Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Mas empina a pontinha na garupa até Rio Hoje tu tá comigo, descongela o coração Vai se sentir bandida no carona do apalão Hoje tu tá comigo, me dê lá eu sou fã Vai se sentir a pop no banco da caravana Eu tô cheio de money, faz-me que eu tô doce Flash eu faço pose, dá o zoom no doce Eu tô cheio de money, faz-me que eu tô doce Flash eu faço pose, dá o zoom no doce É o IGN, de PL É o IGN, de PL, é feiticeiro Bonita de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Vai ser o nosso negócio aí Qual time que tu torce? Eu já tenho Olha aí, já tá com saliência, olha Respeito, repórter, polícia, maluco, olha Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha O porquê? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso É o IGN, de PL Quero o IGN, de PL, quero feiticeiro Quero feiticeiro Eu peito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Mãos para o alto, novinha O porquê? Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha O porquê? Porque hoje tu tá preso Mas depois tu tá preso Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, desce aí novinha Ó aí, ainda tá com salienço, ó Respeito repórter, polícia, maluco É o Z, de PL Quer o Z, de PL, quer feiticeiro? E tu acha montagem pra tocar? Minha caixinha começou a se balançar Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha O porquê? Porque hoje tu tá preso Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá preso E agora eu vou falar do seu jogo Você também tem o direito de sentar Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha Desce aí novinha Desce aí novinha É o Z, de PL Quer o Z, de PL, quer feiticeiro? E tu acha montagem pra tocar? Minha caixinha começou a se balançar É o Z, de PL Se você quiser eu vou te dar o amor Desce de cinema Não vai te faltar carinho Quando eu assunto lá ao longo do dia Se você quiser eu lago tudo Vou pro mundo com você também Nessa nossa estrada Fazer abelhas traias e cachoeiras Aonde o vento é grita Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai 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 Não vai te faltar cair o plano ou o assunto lá ao longo do dia Se você quiser eu lago tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só será belas saias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Né Z, de PL Tu é feiticeiro, eu tenho as montagens pra tocar na caixinha começou a se balançar E aí DJ FDPL, tu é feiticeiro? Bandei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí DJ FDPL, tu é feiticeiro? 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 Bandei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí DJ FDPL, tu é feiticeiro? Defensão de boca, duca, 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 doi Então vai na minha testa, vem na minha direção, vai Bate o xerecão, no quino do cafetão, mulher Bate o xerecão, no quino do cafetão, mulher Bate o xerecão, no quino do cafetão, mulher Bate o xerecão, no quino do cafetão, bate o xerecão Férias de verão é rei no baile do tosse Drogai hoje em dia, todo mundo louco Aí não duma passar, que eles ficam parados Abra vittu, lucu, passa ano na surra Mua vittu, lucu, 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 lucu Compe o漫 grego E aí, DJF de PL, velho feiticeiro Eu tento as montagens pra tocar Minha caixinha comecei a se balançar DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge Legenda Adriana Zanotto